Música Fala ai pessoal, quem me fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Valky Profile Seguinte galera, já estamos no segundo capítulo e já pegamos aqui o nosso amigo Laufer Bom, seguinte, nesse capítulo, além do Laufer, dá para a gente pegar a Nanami, o Jun, o Janus e o Mei Beleza? Beleza Enquanto isso eu vou fazer uma concentração aqui Esses personagens, dá para você pegar entre o capítulo 2, o 3 e até o 4 Então, ou seja, de repente você está jogando esse jogo comigo e de repente os personagens que foram para você É diferente do que os que foram para o meu Então, não se preocupe O jogo, ele é diferente mesmo, acontece O Cave of Oblivion, faça por último Nesse episódio, vai vir um recrutado Vamos ver quem vem Parece aí o Mei, né? É isso mesmo, Hylann Beleza galera, vamos pegar o nosso primeiro personagem, o segundo na verdade, né? E vamos, vamos lá Esse capítulo, de repente, eu faço só para Hylann Essa história é grande galera, então, senta aí que lá vem a história Vamos lá, vamos lá, vamos com tudo E aí o Mei mesmo Espero que seja esse Mas, como eu sei que esse é um navio certo Ah, o Fuyuki Isso é inútil, nós não vamos pegar nada hoje As sardinhas estão atrasadas este ano Algo errado? Pai, você ouviu alguém gritar? O que? Aqui no meio do oceano? Ouça, gritaram de novo Me ajudem Ela mesmo que está gritando aí Ó, o que? Ninguém vai responder o meu chamado? Ou esse é apenas outro navio fantasma? Ah, vocês estão bem? Você está bem? Sim Ah, você me surpreendeu O que está fazendo aqui? Poderia ter se afogado? Poderia ter se afogado Meu navio afundou Afundou? O que aconteceu com os outros? Existem outros sobreviventes? Eu não sei Pensativa ali Qual é o seu nome? Yumei Significa sonho Fuyuki Por que você está tão calado? Hum? É só... Hum... É Bem, parece que nós não vamos mesmo pegar nada hoje Não devíamos voltar para o porto? Hum... Acho que você está certo Você sabe o que é um lápis? Lápis? Quer dizer, lápis de lazuli? Uma pedra preciosa? Isso mesmo É... Mas não é uma pedra normal É especial Ah, você refere ao lápis cerúleo? Sim, eu sei sobre ele Qualquer marinheiro que se preze sabe É verdade É verdade Ela... É verdade que ela Realiza desejos? Se eu pudesse encontrar uma Ah, odeio ter que desapontá-la Garota Mas isso não existe Isso São apenas Lendas antigas Então Yumei é uma sereia, né? Desculpe, querida Não quis ser grosseiro Algum problema? Não Não é nada Ela é uma sereia E resolveu ir pra... Pra terra Procurar um lápis, né? Lápis cerúleo É uma lenda? Mas se isso for verdade Então... Ela resolveu chamar esse barco aí O que foi isso? Você não conhece? É o... O... Ouso Acho que é essa a pronúncia Seria certa O... Ouso? Quando as correntes mudam O mar se transforma Num redemoinho gigante O tremor que você sentiu Era apenas o navio mudando O derrumo Não há nada Para se preocupar Eu acredito Num lápis cerúleo Esse lápis cerúleo Ele realiza o desejo Mas... O que que acontece? Você vai ver que ao longo da história Ela tem um desejo Bem específico Para se realizar Né? Ela... Hum? Escutei você falando Com meu pai Meu pai está Ficando velho E ele está perdendo A habilidade de acreditar E sonhar Mas eu acredito Que o lápis existe Acha que sou maluco? Não Obrigada por me encorajar Eu tentei acreditar nele também Isso é bom Pois você nunca o achará Se não acreditar nele Fuyuki Se você encontrasse o lápis cerúleo Qual seria o seu desejo? Hum... Bom... Nosso navio está muito velho Então eu acho que Pediria um novo O melhor de toda Rai Lung E quanto a você? Eu... Hum... Eu nem pensei nisso ainda Entendo Se ela está procurando a pedra Logicamente que ela pensou Né? Ou seja Ela tem um objetivo Senhorita Você não me pediu Para trazê-la Para essa cidade E agora diz que Não tem nenhum lugar Para ir? Lamento importuná-la Mas posso perguntar Por que você queria vir aqui? Honestamente Eu não estava Escondendo nada Eu vim aqui Para ver meu pai O seu pai Isso mesmo Qual o nome dele? Rijun-ko Por acaso Não seria Shogun-ko? Você o conhece? Todo mundo conhece Shogun-ko E a família dele Eu não Quero ser rude Mas você é filha De uma das amantes dele? Eu só perguntei Por que? Bem Eu presumo Que um membro Da família Deveria saber Que Shogun-ko Está morto Aí muda A música Muito legal Você sabe Da guerra que houve Entre Hailan E os Tritões? Ela terminou Poucos anos atrás Shogun-ko Comandava A armada Contra os Tritões Então No meio da batalha Ele caiu no mar Não houve tempo Para salvá-lo E todos Assumiram Que ele Se afogou Mas milagrosamente Ele foi encontrado Na praia Vivo E bem Ele mudou Muito Depois disso Shogun Trabalhou Incansavelmente Pela paz Com os Tritões E para Por um fim Na guerra E foi Um herói De guerra Que se tornou Um lendário Pacificador Mas os esforços Dele se desgastaram Então ele Sucumbiu A uma doença Há alguns anos Atrás Toda a nação Chorou a morte dele E ele foi Um grande homem Aí ele Logicamente Presume Então é isso Que ela quer Com o lápis Para encontrar O pai dela Ele fica chateado Porque ela não foi Honesta com ele Por que um Me mentiu Sinto muito Yumei Mas não encontrei Ninguém Com o nome Deco Obrigada por tentar Oh Sem problemas Fico feliz Em poder ajudar Bem Não faz mais sentido Continuar procurando Por que não Você não queria Ver o seu pai Não Não desista O lápis Eu sei que é real Você disse Que tentarei Acreditar nele O lápis Meu pai está morto Yumei Isso não importa mais Por favor Me deixe sozinho Espere Onde você está indo Yumei Essa história é triste Galera Então vamos lá Droga Ela é rápida Essa é a direção da praia Uma das histórias tristes Será que ela Tem a intenção De se suicidar Esse barulho É o Oso O Oso Aí ela se mostra Yumei Você está surpreso Eu não sou humana Eu Não Você deve se afastar Da praia O Oso Virá em breve E quanto a você Você queria Olar pro Cirulio Pra que pudesse Ver o seu pai Eu estou Meio decepcionado Parece que você Não confia em mim Tudo o que eu queria Fazer Era ajudá-la Foi por isso Que procurei Pela cidade inteira Informações sobre o lápis Você está errado É verdade Que eu queria Ver o meu pai Mas essa não era A coisa Que eu iria desejar Por que? Minha mãe Morreu recentemente Desde que minha mãe Me deu a luz A filha De um ser humano Ela foi hostilizada Pelos outros tritões Mesmo quando ela morreu Ninguém chorou E não podia Sequer chorar Sempre que eu queria chorar Todos me olhavam Com aqueles olhos frios E eu não conseguia chorar Mas era Mais do que isso Mas era mais do que isso Eu não sorria Quando estava feliz Não chorava Ao estar triste O que eu não sabia Era que havia desistido De viver completamente Eu fui uma tola Eu queria pelo menos Fazer o meu pai Chorar Meu desejo ao lápis Devia ser Para que meu pai Minha mãe E eu Fossemos capazes De viver juntos Como uma família Mas isso não é justo Agora Eles estão juntos Sem mim E o Mei Por favor Não faça isso Adeus Fiuk Lamento ter mentido Mentido pra você E ela mete o pé aí E vamos assistir Uma cena Uma cena E acs E aí E aí ele tá lembrando o que aconteceu né Eu podia sequer chocar sempre que eu tentava chorar Todos me olhavam com olhos frios e eu não conseguia chorar Mas era bem mais do que isso Eu fui uma tola Ele lembrando de momentos E viu que ela foi direto pra aquele redemoinho lá Eu fui um tolo também Por que não a impedir? E do nada galera Acontece ali Oh! O que é isso? Quando uma gema Cerúlia Está na palma da mão Quando dois estranhos conversam Com o coração E quando dois corações Se conectam como um Então A lenda verdadeira Acontece A lenda do lápis Cerúlia Então apareceu a pedra preciosa aí né A lenda do cerúlia lápis O que você desejou? O que você desejou? A lenda do cerúlia lápis Lapis Leita da minha Desenção do cerúlia lápis Ele não pediu para os pais dela retornarem à vida. Ele pediu para que ela fosse para os pais. E a Valkyria aparece. Seu desejo será dito. Eu não sei se essa garota vai provar de Valhalla. Mas, como prometido, eles estarão juntos. Se sentou. E observava o oceano. O desejo dele foi concedido. Mas, não havia provas disso. Ele ficou se lembrando, eu acredito no Lápio Cerúlio. Obrigado por me encorajar e eu tentarei acreditar nele também. Isso é bom, pois você nunca o achará se não acreditar nele. O pai dele chega ali para confortá-lo. E então... Fiuk decidiu acreditar mais uma vez. Acreditar que Yume estava feliz junto a sua família. Para sempre. Beleza. Agora. Vamos entrar aqui. Agora temos na pare. O valor de herói dela é até maior do que o do Lauf. Mas eu vou usá-la um pouco mais a frente. Beleza. Então vamos aproveitar. Vamos fazer mais uma concentração. Então... É... Vai sair... Uma Dungeon agora. Deixa eu anotar aqui. Salermo... Salermo... Academy. THEME... O que vai sair? Beleza. E... Vou fazer mais uma concentração. Vamos ver o que vai sair agora. Vai vir... um outro recrutável. Vamos ver quem vai vir. Vai vir... Vindo do domingo ou o RUD. O que vai vir? É de 1 ou de anos? 8 anos, né?! Por favor, por favor, vá e faça algo! Meu irmão! Por favor, proteger meu irmão! Eu vou continuar, porque meu corpo foi mas um vaso! Se for Highland de novo, é Jun! Acho que é lá mesmo, vamos lá! Então vamos ouvir a história de novo, vamos lá! Mais uma história em Highland, já está aqui mesmo! Então, vamos descer! Mais uma história aí pra gente! É o Jun mesmo, galera! É impressionante que você venha aqui rezar todos os dias, mas pelo que? Para que meu irmão retorne em segurança! Ele partiu em busca de um remédio para os meus olhos! Ela é cega, tá? Eu entendo! Então ela tem um irmão gêmeo! Um ogro? Sim! Um ogro demoníaco foi visto perto de Highland! Então eu vou matar o ogro! Ele chegou lá para matar o ogro! Parece que você não precisa mais desses olhos! Não! 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 É mais cedo um jovem veio aqui... Veio aqui de cara, eu o confundi com você! Será que era ele? Deve ter sido meu irmão! Eu e ele somos gêmeos Ah, mas é claro Ele me disse para lhe dar isso Eu estava guardando pra você Por que aqui? Bem, ele sabia que você viria aqui, não sabia? Gêmeos são fascinantes Olha o que acontece, o Ogro diz E o que será que sua alma E o que será De sua alma nesta caverna escura? Alma? Eu não possuo tal coisa Aí ela vai E mata o Ogro Ele deixa uma maldição desse Ogro E vai explicar a história, tá? Na verdade, o Ogro acabou se tornando O irmão dela Tá? Como vocês estão vendo aí Aí ela vai começar a explicar O porquê disso Quando ele foi batalhar, ó O que a sua irmã prefere? Você morrer para que ela possa viver? Ou você sobreviver para estar ao lado dela Quando ela morrer? Eu não morrerei hoje E nem deixarei Que leve Minha irmã Não se pode obter algo A troco de nada Nesse mundo Se essa é A vida que procura A vida é o preço Que você deve pagar Eu lhe ofereço A pedra da alma E troca da sua vida Achei que tivesse disso Que eu não morreria hoje Eu nunca tive a intenção De acreditar Na sua proposta O que? Então irei tomá-la A força E ele consegue matar o Ogro Por causa da pedra da alma Para ajudar a irmã dele Você é um demônio tulo Que busca negociar com humanos Será que é porque você valoriza o sangue Acima de tudo? Que você nunca se cansa Da visão dele? Isso é típico da alma humana E agora É da alma de um demônio Nós somos um só E a maldição Do demônio Parte pra cima dele E ele se torna um demônio Um Ogro Preso aí na caverna Mas ele consegue curar a irmã dele E eu continuei a viver Meu corpo era um recipiente Eita, tô caguejando Desculpa, galera Muita coisa pra ler Chegando no final Tá dando ruim Aí ele explica o que aconteceu Onde está o Ogro? Não há demônios aqui Você estava meramente lutando Contra sua própria alma O Ogro Era minha alma? Humanos são engraçados Pela verdade Esta caverna é como um espelho negro Onde você deve confrontar Confrontar A própria alma Eu entendo como você sente humano Mas você deve entender O que a sua alma Deformada tem feito Como gêmeos A sua vida E a da sua irmã Estão interligados pra sempre Então Não podem deixar De influenciar a vida Um do outro Então foram os olhos De sua irmã Que se tornaram cegos Ou foi Sua própria alma Minha alma Eu fiz isso Com ela De alguma forma Meu irmão me curou Mas O que eu queria Tem certeza Que está tudo bem Você não acha? Eu não sei Só sei que é assim Que eu me sinto Beleza Beleza Pegamos O Jun Agora Vou fazer mais uma Concentração aqui Só pra ter certeza Acho que deve abrir Outro É outra Dungeon Que vai ser Netoff Swamp Beleza Beleza Mais uma concentraçãozinha Só pra ter certeza Mas eu acho que não vai ter mais nada Não Não teve sim Será que teve? Não teve não Acabou Galera Então é É isso que aconteceu A gente já pegou O Laufia Peguei o Jun Peguei o Mei No segundo capítulo Abriu a Cave of Brave E Duas Dungeons Tá Aí eu vou ver como é que vão ser essas dúvidas Se eu consigo fazer uma em cada capítulo Ou o que que eu faço Eu preciso Deixar o Laufia Mais forte um pouco Eu vou mandar ele De repente eu mando Se tiver muito baixo O meu valor Eu vou mandar mais alguém Então esse vídeo foi só de história Que eu deu pra vocês Mas duas histórias bem interessantes Bem legais Eu gostei muito Eu vou salvar aqui Vou finalizar o vídeo Então galera Não se esqueça Se inscreva no canal Favorite a gente Deixe seu like Muito obrigado de coração Valeu Um abraço